Fala Closinho, vamos falar aqui sobre a questão do Caio Rittenhouse, a treta que deu, quem não tá sabendo já deve ter visto, tem que ver meu vídeo antigo sobre o caso, onde eu expliquei o que aconteceu da ventilação do pessoal, né, teve o... Não posso falar a palavra com P, né, você sabe, mas um sommelier de criança acabou sendo ventilado, daí um skatista lá com um monte de passagem pela polícia pegou e também foi ventilado, e um outro cara que se rendeu falsamente, tipo, ó, eu me rendo, deixa eu dar uma volta aqui, te executar, dar um tiro pelas costas, né, também foi ventilado numa cena digna do cinema brasileiro, em vez da pergunta, no pé ou na mão, foi dado na coxa ou no bíceps, né, Ou melhor, no glúteo ou no bíceps, vamos colocar assim, levamos na bunda ou no braço, e esse cara aí não vai estar levantando peso muito tempo, tá? Ficou manetinha, pá, ele até saiu com a arma lá na mão, lembrando pra galera que a mídia ficou dizendo, ah, ele veio de tão longe com a arma, ele pegou e transitou menos quilômetros, uma distância muito menor do que esse cara que estava com uma glock lá no local, né, então tudo que o pessoal conseguiu falar contra foi desmentido e demonstrado, do que é normal, porque grande mídia mente, e progressistas tem um bando de psicopata e maluco, né, pessoas socialmente doentes, que vão pegar e falar qualquer coisa pra demonizar e ter o resultado que querem, né, como eu disse, a finalidade é a mãe de todas as inconsistências e progressistas em geral buscam finalidade acima de qualquer coisa. Então, o que eu quero pegar e comentar com vocês, que é muito interessante nesse caso, é que a verdade venceu. Basicamente isso. Eu fiz um vídeo falando sobre esse caso e eu, por sorte, eu estava errado numa preocupação que eu tinha. O meu vídeo não é aqueles vídeos assim, ah, eu vou dizer que é legítima defesa putativa, que daí eu posso dizer se, ah, se foi condenado eu digo que eu estava certo, e se for inocente eu digo que estava certo, por motivos completamente contraditórios. Não, eu peguei disso, olha, ao meu ver, né, por questões, assim, de, por questões de justiça, ao meu ver é legítima defesa, com o que eu estou conseguindo ver aqui, até aqui é legítima defesa. Se aparecer outros fases, as coisas, talvez não seja. Mas o que me preocupa é, dado que a gente tem o que está até aqui, o que me preocupa é que não seja considerado legítima defesa, né, que a justiça não seja feita. Por sorte foi feita. E foi feita ao choro da esquerda, passando por cima das mentiras da mídia, por tudo isso daí, né, por toda a guerra, toda a desinformação que foi travada em cima, toda a distorção cultural, toda essa nojeira que foi feita. E isso também revelou muita coisa, como o FBI basicamente usando drones com câmaras termais, analisando esse tipo de coisa, simplesmente demonstrando que o Estado americano tem realmente um grande poder sobre a população, coisa que eu falei no meu vídeo Estado, poderes e direitos, ou direitos e poderes, né, que é muito importante, o pessoal tem que ficar de olho nisso daí, e a questão toda basicamente lavando a alma do libertarianismo. Não estou dizendo que o Caio é libertário, ele talvez não seja, mas as ações que transpareceram, tudo que ocorreu ali foi basicamente o libertarianismo. Três legítimas defesas, uma atrás da outra, o cara foi impecável de como ele pegou e atuou, a promotoria lá, a acusação do tribunal só fazendo merda, uma coisa atrás da outra, né, E o veredito foi esse. Que sorte que deu, né, como diria o Paulo Cogos, e nesse momento é digno, é digno para frasear, né, isso, esse veredito foi pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa frase do Cogos agora viria bem a calhar, ah, mas foi do agnóstico, foda-se, essa é a mensagem que tem que ser passada, vocês entenderam qual que é o sentimento só por essa frase, né. E isso deixa uma coisa muito boa quando a gente trata de jurisprudência nos Estados Unidos, que é o seguinte, se o Caio fosse considerado culpado, a conclusão lógica é a seguinte, se está uma multidão raivosa, violenta, vindo atrás de ti, se ele fosse considerado culpado, e tu não consegue fugir dessa multidão, o que tem que fazer é basicamente fazer isso aqui, ó, mata, pode matar, porque tu não pode se defender de uma multidão. O que foi colocado na mesa é que agora é o seguinte, ah, quer fazer protesto, quer tocar fogo nas coisas? Não, toma cuidado, por quê? Aquele que quer ferir com ferro, com ferro será ferido, nesse caso específico foi chumbo. Mas o que aconteceu? A galera simplesmente vai ter que pensar muito bem, não gostou da pessoa, vai querer agredir? Pensa bem, ela pode se defender. Isso é uma jurisprudência enorme para esse caso, e o que vai colocar muito dessas coisas do Black Lives Matter em xeque, né? E vai ter muita gente dizendo, ui, ui, se fosse um negro, se fosse um negro, aí vocês estariam contra, vocês estariam... Não, podia ser cinco negros, podia ser cinco negros com duas R15 cada uma, uma R15 numa mão e uma K na outra. Eu estaria dizendo, está certo, foi legítima defesa, né? E quem dizer o contrário é comunista. Basicamente isso, eu estaria defendendo. Independente se o cara é asiático, judeu, japonês, indiano, negro, o cara é um curupira, pode ser qualquer coisa, estaria certo. E o ponto todo é esse. Olha só o que foi estabelecido. Porque se fosse o caso de dar, no caso culpado, não inocente, porque tem gente que acha que não culpado é diferente de inocente. É incrível isso aí. Se fosse o caso de dar isso, tu basicamente não teria mais direito à defesa e o pessoal ia correr solto. Então tu começa a notar. Cara, a esquerda não venceu. Os progressistas não venceram. A gente não precisa se preocupar com essa questão política. A gente não precisa votar na galera para colocar o Caio Ritterhausen. O Joe Biden estava no poder e isso aconteceu. Está no poder ainda. Mas não vai ser por muito tempo. Vamos ser francos. O cara já está queimando o óleo há muito tempo. E o que acontece? Isso mostra que o pessoal ainda tem que fazer propaganda. O pessoal ainda tem que fazer muita propaganda para tentar convencer alguma coisa. E quem se convence disso é só aqueles malucos que já foram lobotomizados há tanto tempo que mesmo que tu mostre a verdade, não adianta. Mas não é a maioria das pessoas. Tem gente decente ainda. A gente só tem que pegar e encontrar essas pessoas e trazer para o lado da decência. E não vai ser feito politicamente. Não vai ser feito através de mentira, através de promessa. Tem que ser feito através da verdade do exemplo. E esse que é o grande ponto. E isso que fica também interessante. Que é basicamente um reforço. Que é o seguinte. Violência não é para ser feita de forma para ataque. Não é para agredir os outros. Esse que é o ponto. O que foi colocado aqui é uma coisa que tem que ser reforçada. Que é a resistência. Que é usar a violência para a defesa. A legítima defesa. Alguém pega e vem atentar contra a tua vida. Tu pode se defender. Alguém pega e vem tentar atirar a tua arma. Que foi o caso do Caio. Que o primeiro sommelier de criança foi lá e tentou puxar. E puxou pelo cano. Tipo. Não sei como a arma funciona. Mas o cara ficou a mente aberta. Não teve muito problema quanto a isso. O que acontece. Isso daí foi reforçado. E espero que seja galvanizado para a esquerda. Para não poder sair simplesmente fazendo essa... Ai. A multidão que manda. Eles decidem se o cara vive ou morre. Não. Pessoas tem direitos individuais e são respeitados. Isso é uma notícia muito boa. Tomara que isso seja copiado no resto do mundo. Para o pessoal entender que não deve agredir direitos de terceiros. E como eu disse. Isso não é uma questão que vão dizer. O Caio Ritterraus foi libertário. Porque vai ter muito canal de visão astigmática aí. Vai dizer que foi. Não. Se ele é ou não é, não importa. As ações foram corretas. As ações foram éticas. Está tudo alinhado. E sorte do cara que teve evidência a favor dele para cá. Tinha evidência para todo canto. E os caras tinham uma ficha criminal enorme. O cara simplesmente jogou o lixo para fora. Foi isso. Foi isso. Simplesmente isso. Eu sei que pode parecer, digamos assim, macabro da minha parte falar isso. Mas não. São pessoas... Cara, sou melhor de criança. Não tinha que estar aí. O maluco cometeu perfil. De só não cometer um assassinato porque o cara se defendeu. O outro também se deixasse. Eu acho que dava um traumatismo crâniano com o Skate Noor. Foi justiça servida. Então o choro da esquerda... Ui, pode vir. Pode vir. O cara podia ser negro. O cara podia ser amarelo. O cara podia ser transparente. Poderia virar de cabeça para baixo ou do avesso. Não tem problema. Então, Cleozinho, por esse vídeo é isso. Eu estou botando a pau.